Olá, bom dia! Fiscalização integrada. Centro de Comando e Controle vai atuar na segurança das eleições. Do alto. Pela primeira vez, Polícia Federal vai fiscalizar votação com drones. Varíola dos Macacos. Anvisa aprova mais um teste para diagnóstico da doença no país. Reta final. Acaba amanhã campanha de vacinação contra polio. Quinta-feira, 29 de setembro. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Para garantir a proteção dos eleitores no próximo domingo, primeiro turno das eleições, as forças de segurança pública vão atuar em todos os estados. Os trabalhos serão monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, aqui em Brasília. Por meio destes computadores, representantes das forças de segurança pública monitoram tudo o que acontece no dia de votação. O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília, reúne dados enviados por órgãos estaduais e federais e conta com um monitoramento, em tempo real, de pelo menos 40 pessoas. No primeiro turno das eleições, os trabalhos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional começam a partir das 5 horas da manhã e não tem horário para terminar. Boletins e informativos serão divulgados a cada três horas, trazendo balanços parciais das ocorrências registradas durante a votação. No dia 2 de outubro, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, milhares de agentes vão atuar nos locais de votação, cartórios eleitorais e centros de apuração de votos de todos os estados e do Distrito Federal. O papel do Ministério da Justiça, bem como das forças policiais dos estados, é justamente proporcionar segurança às áreas de interesse operacional, os locais de votação, locais de apuração, as vias públicas, as principais estações de metô, de transporte rodoviário. Enfim, então nós estamos propiciando segurança para que as pessoas possam realizar o seu direito ao sufragio no dia 2 de outubro. A ideia é coibir boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores, mas também crimes comuns. E pela primeira vez, a Polícia Federal vai usar drones para fiscalizar áreas de votação e coibir crimes durante as eleições. Os equipamentos têm câmeras de alta nitidez e serão operados remotamente pelos agentes. As imagens capturadas serão transmitidas para uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para adotar as medidas cabíveis. Entre os locais monitorados estão o Distrito Federal e cidades de Goiás. Elas são gravadas no caso de ocorrer um flagrante e passadas para a equipe que vai realizar o flagrante. Eu posso dizer que são suficientes para a gente cobrir as principais zonas eleitorais da região. E 34 mil militares das Forças Armadas também vão atuar nas áreas de segurança e de apoio logístico das eleições. A pedido da Justiça Eleitoral, Marinha, Exército e Aeronáutica vão reforçar os locais de votação e ajudar na distribuição de urnas em localidades mais remotas, como áreas rurais, indígenas e comunidades ribeirinhas. Segundo o Ministério da Defesa, 3 mil viaturas, 430 embarcações de pequeno porte, 18 navios, 62 blindados e 47 aeronaves, entre aviões e helicópteros, serão utilizados nas ações. Esse apoio das Forças Armadas está previsto no Código Eleitoral. A Petrobras anunciou que a partir de sábado, 1º de outubro, o preço do querosene de aviação terá queda de 0,84% para as distribuidoras. Esta é a terceira vez seguida em que o preço do combustível é reduzido. Em setembro, a redução foi de 10,4% e em agosto de 2,6%. De acordo com a Petrobras, o preço do querosene de aviação busca equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio. Se você ainda não levou seu filho para tomar a vacina da polio, atenção, acaba amanhã a campanha nacional de imunização contra a poliomielite e também de outras doenças. 38 mil postos em todo o país seguem mobilizados nessa reta final. A poliomielite foi eliminada no Brasil em 1990 e para que ela não volte, o governo reforçou as ações em estados e municípios para imunizar 95% das crianças brasileiras. E para atingir essa meta, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, com o objetivo de recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Em todo o país, 38 mil postos seguem abertos para o atendimento desse público. Na reta final da mobilização, as unidades de saúde começaram a ficar movimentadas. Aqui no posto do Distrito Federal, cerca de 60 crianças são atendidas por dia. Cristina chegou cedo para ser uma das primeiras da fila. Ela trouxe a pequena Sofia para tomar as duas gotinhas que vão proteger a menina pela vida toda, contra a polio. Estamos aí, né? Tentando manter as crianças saudáveis e muito bem. É segurança para todo mundo, né? A orientação do Ministério da Saúde é que, além de tomar a vacina da gotinha, os pais levem as crianças e os adolescentes para multivacinação. Assim, será possível atualizar a caderneta de imunização das crianças. Foi o que fez Fabiane ao levar Caléu para tomar a vacina da gripe. Tem campanha, tem alguma vacinação, corra atrás ou atrás para vacinar eles. É muito importante para a doença não retornar, né? A gente está pedindo encarecidamente que comente com seus vizinhos, comente com seus familiares que tragam as crianças para fazer essa campanha de vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o segundo teste para diagnóstico da monkeypox no Brasil. Vamos conversar ao vivo com o Glauco de Queiroz. Ele traz os detalhes para a gente. Oi, Glauco. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso, né? O novo produto registrado, ele é fabricado pela Fiocruz e detecta o vírus da varíola dos macacos, inclusive a cepa conhecida como África Ocidental, né? A identificação é feita a partir da amostra de material coletado das lesões de pacientes com sintomas. E o registro foi publicado na segunda-feira após uma análise técnica de requisitos técnicos como o desempenho clínico e ainda o gerenciamento de risco. Esses processos, né, Renata, de avaliação dos testes para detecção da monkeypox, eles são tratados dentro da Anvisa como prioridade, né? Neste caso, levou 46 dias, incluindo o tempo necessário, né, para os técnicos da Fiocruz atenderem os requisitos da Anvisa. Agora, cabe à empresa que solicitou o registro disponibilizar o produto no mercado, né? E de acordo com a Anvisa, o diagnóstico preciso, né, da doença é importante, né, para a gestão, né, da compra de vacinas, de medicamentos e também, é claro, para evitar a proliferação, a contaminação do vírus, né? Lembrando que o primeiro teste foi aprovado na semana passada, também fabricado pela Fiocruz, só que, neste caso, utiliza uma tecnologia diferente. Renata, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Glauco. Na primeira quinzena de outubro, os beneficiários do Auxílio Brasil vão poder contratar crédito consignado. As parcelas poderão chegar a R$ 160,00 por mês, com prazo máximo de financiamento de 24 meses. O ministro da Cidadania deu detalhes no programa de rádio A Voz do Brasil. Nós também recebemos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então, o máximo que as instituições financeiras habilitadas podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Uma das condicionantes para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza, na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também. Uma região com água em abundância e com forte tradição agrícola para o cultivo de grãos como feijão, milho e soja. Esse é o Baixio do Irecê, no interior da Bahia, onde parte de um projeto de irrigação foi concedido à iniciativa privada. Com 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigável, o Baixio do Irecê é o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado na região do Médio São Francisco, entre os municípios de Chiquichique e Itaguaçu, na Bahia, o empreendimento está dividido em nove etapas. Nas etapas 1 e 2, que já estão em operação, o governo federal investiu um bilhão de reais. São 42 quilômetros de canal, estação de bombeamento, adutoras e infraestrutura de energia para produção agrícola. As etapas 3 a 9, concedidas à iniciativa privada, devem receber investimento de mais de um bilhão de reais ao longo de 35 anos de contrato. Esse um bilhão de reais permitiu que a gente fizesse a concessão de direito real de uso das etapas 1 e 2 do Baixio, então isso já está em plantio, já tem mudas sendo plantadas lá, principalmente de limão, começou com plantação de limão, e a gente conseguiu fazer o leilão das etapas 3 e 9, agora em 2022, e alavancar 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos da iniciativa privada para fazer a infraestrutura, para que toda a área seja irrigada. Além do fomento às atividades agrícolas, também devem ser criadas oportunidades de trabalho no comércio, setor de serviços e indústrias. Ao final de 8 anos, nós geraremos cerca de 60 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. E foi por vislumbrar as terras férteis e a água em abundância do Baixio do Irecê que o Célio deixou o estado do Mato Grosso para produzir no interior da Bahia. Estou com a família toda aí, envolvida, trabalhando, para fazer, transformar essa região aqui. Estão abertas as inscrições para o programa Futuras Cientistas, que quer trazer meninas e mulheres para o mundo científico. Criado no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o programa vai atuar em todos os estados a partir do ano que vem, com apoio do CNPq. Alice, Marie e Graziella, mulheres que mudaram o mundo por meio da ciência. Alice Ball descobriu o primeiro tratamento efetivo para a ranceníase. Nobel de Física em 1903, Marie Curie detectou substâncias que podiam ser usadas na radioterapia para o combate ao câncer. A cientista brasileira Graziella Barroso foi a maior catalogadora de plantas do país. Histórias de mulheres na ciência já ganharam até as telas dos cinemas. O filme Estrelas Além do Tempo é exemplo. Engenheiras espaciais tornam-se as primeiras mulheres na NASA durante a corrida espacial. Para estimular que mais mulheres como essas inspirem e encontrem na ciência um caminho para o futuro, o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ampliar o número de vagas para a qualificação de cientistas mulheres. São 470 vagas em todo o país por meio do programa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o CETENE. As selecionadas recebem um auxílio de R$ 483. A imersão científica vai ser destinada a alunas do ensino médio e professoras da rede pública. O programa surgiu exatamente para oportunizar meninas e professoras de escolas públicas com as áreas de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, introduzindo elas em centros de pesquisa, em universidades, para que elas tenham essa vivência. Desde 2012, 205 meninas e mulheres foram contempladas. Raíssa foi uma das participantes do programa desde o ensino médio. Hoje, tem mestrado em biologia e trabalha no CETENE. A gente produz plantas de importância econômica. O nosso carro-chefe aqui é a cana-de-açúcar. E aí nós precisamos garantir que essa cana-de-açúcar seja entregue ao produtor, livre de doenças, e também com uma fidelidade genética. Hawane também foi participante do programa. Hoje, ela faz doutorado em engenharia de materiais no Japão. Consegui o contato com um dos professores que eu tentei e ele aceitou me orientar aqui. Meu recado aqui é não desistam dos seus sonhos. As inscrições para participar do programa seguem até 10 de outubro no site gov.br barra CETENE. E os cursos serão de 3 a 31 de janeiro. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho